Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez, PCT Desco, para o estudo de fechamento da semana. Como faço todo final de semana, né? Estou gravando aqui no sábado, dia 25 de novembro, né? Utilizo aí um gráfico naked chart, né? Um gráfico semanal. O Ibovespa, formou uma figura aqui de reversão baixista, que precisa ser confirmada. Formou aqui uma estrela cadente, o Shooting Star, né? Ele pegou, abriu em alta, subiu e entrou força vendedora, formando essa sombra superior aqui, avantajada, né? Corpo aqui pequeno e sombra superior avantajada. É a famosa estrela cadente, né? Então, padrões de um candle necessitam confirmação. A gente vem já de quatro semanas de alta, né? Rompemos aqui uma resistência importante, né? Essa região de topo aqui, fomos testar outra resistência, que é bem esse topo anterior aqui, ó. Tá vendo? Essa faixa do 125, um 286. Então, é isso, né? Um pregão de alta em Ibovespa. Pregão não, né? Uma semana. Melhor falando, uma semana de alta. Mas chama atenção o candle, que é um candle de reversão baixista. Já nas bolsas americanas, o movimento foi bem melhor, né? A gente vê aqui o SP500, a gente vê claramente aqui o Rally, né? Também quarta semana de alta igual o Ibov, né? Mais uma alta, mas Ibov, aqui a gente viu que teve essa sombra superior. Aqui não, a gente tá vendo fechando quase na máxima, testando resistência aqui nos 4,578. 1% de valorização no SP500. Down Jones, aqui, 1,27% de alta também no testar região de topo. E a Nasdaq, NDX, Nasdaq, olha lá, rompeu o topo anterior, né? Vai testar essa região de máximas aqui, de topo, aqui, nos 1.631. Mas entrou um pouquinho de sombra superior, né? Formou também aqui uma tentativa, não é uma estrela cadente clássica, mas a gente já vê aqui força vendedora entrando. Na Europa, SXXP, o estoque 600, o resumão de Europa, a gente viu aí alta de 0,92. Como é o Nikkei, né? Japão. Japão também aqui testando o topo. A gente vê aqui, já formou aqui uma figura de topo, corpo pequeno e muita sombra. E o Hang Seng, da China, né? Que, apesar do candle vermelho, também uma estrela cadente, subiu 0,6, né? 0,60%. Então, é isso. Agora a gente vai para os ativos, para as blue chips. A Petro, Petro 4, olha lá, a Petro 4 formou um Pinóquio Bar de nariz para cima, caiu 0,29%. Para cima do nariz do Pinóquio, que é o 35,87, é compra. Para baixo da metade da sombra superior é venda, que é os 34,74. Vale. A gente vê, vale 3. Vale 3, olha a abertura aqui de gap, né? Na semana passada tivemos o fechamento desse difícil ponto gráfico. Fechou esse gap aberto aqui, formou um Pinóquio Bar de nariz para baixo. Para baixo do 73, com 17, é venda. Para cima do 74, aí, com 86, é compra. Vamos ver agora os bancos BBAS3. Banco do Brasil aqui, ó, marcando máximos, topo histórico aqui, né? A gente vê no 50,96, alta de 2,16. Muita volatilidade, né? A gente teve um corpo grande, mas também bastante sombra em Banco do Brasil. Itaúni Banco e Tubi 4. Formou um Pinóquio Bar de nariz para baixo. Se a gente tiver aqui, os bancos foram bem, né? Subiu 0,76. Para baixo dos 30, com 26, é venda. Acima dos 30, com 89, é compra. Bradescão, Bradescão, que trocou de CEO, né? Bradescão, uma ótima semana para Bradesco, 4,73 de alta. Entrou um pouquinho de força vendedora, mas subiu bem na semana. Ambev. Ambev 3. Olha lá, Ambev, sugere a formação de um topo, caiu 1,54 na semana. Vamos ver Bahia, né? Vamos ver um pouquinho aqui. Nossa. Olha aí, caiu 7%. Vamos ver Americanas. Lembrando que a gente teve agora, né, ontem, aí a Black Friday, né? A gente teve problemas, olha só, né? Dá até desgosto quando a gente vê Americanas, Bahia, né? Olha o gráfico, né? Olha. O gráfico é tão pequenininho aqui, a gente vê as variações, ó. Você vê aqui, ó. Porcentualmente é grande pra caramba, né? Aquele pene-stock, né? Sobe aí centavinhos, dá 18,28 de alta, né? Mas olha só, valendo um real e... O quanto que fechou em 18, né? Fechamento 1,10, perdão. Fechou 1,10. Subiu 17 centavinhos, já deu 18%. Então é isso aí, pessoal. Um ótimo final de semana, né? Falta pouco pra terminar o ano, né? Paz e bem e muito ganho, o resto vem. Fiquem com Deus, né? Deus nos guarde, proteja e ilumine. Um final de semana, ele tá friozinho, né? Depois dessa onda de calor, hoje tá um friozinho aqui no ABC Paulista. Até a próxima. Acompanhe a gente aqui, né? Agradecemos muito a audiência. Até mais, pessoal. Acompanhe a gente aqui, né? Acompanhe a gente aqui. Obrigado.